O que é o menor? E de cara fechada para os bicos Que já falou mal e desejou sua morte Ele seguiu em frente, nem deu milho E hoje é capa da firma, os ascortes Virou inspiração da favela De vários menor que se encontra no bronco Se é rolê noturno com a galera Pode deixar com ele, ele que puxa o bonde Na avenida é só grau suicida A placa tampada, a porrada não pega Que é muita loucura, adrenalina Não tem como sua filha não se apaixonar Mandou um grau de lado sem uma mão Deixou no corte, descendo a ladeira No final do morro deu um aspão Deixou moer a porrada, beita